Rotunda junto ao Hospital do Barreiro. Aquela, à entrada do Hospital do Barreiro, micro-rotunda, peço desculpa, gosto de ser preciso nas palavras. Micro-rotunda em frente ao hospital. Eu já aqui falei, em sessão de câmara, deste assunto, não sei quantas vezes. O mesmo sozinho não vai melhorar. Pedi, quem vem do lado dos casquilhos para o lado do hospital, tem dois problemas. Mas, do lado direito tem a praça de táxis e depois só tem um sinal, um único sinal a dizer rotunda e com o triângulo da aproximação da respectiva rotunda. Só tem um sinal, tapado pelas árvores. Quando as copas das árvores começam a crescer, o sinal fica tapado. Pedi já várias vezes, por favor, ponham um sinal do lado esquerdo para quem vem de fora e não sabe que aquilo é uma rotunda, porque não é fácil perceber que aquilo é uma rotunda, ponham lá mais um sinal vertical do lado esquerdo. Porque os horizontais mal se vêem em termos da respectiva pintura. Agora, não só não foi posto o sinal, como que sistematicamente ignoram os apelos que aqui venho fazer. Isto é uma questão de segurança rodoviária. A rotunda está mal feita, mas já lá está. É a que temos neste momento. Portanto, tentar pelo menos melhorar um bocadinho as condições de segurança para quem é que utiliza aquilo nós todos. Somos todos barreirenses. E, portanto, outro problema neste momento. O separador, quem vem da mesma, portanto, da rotunda dos casquilhos, para essa micro rotunda. Do lado esquerdo, um carrinho mais baixo. Do lado esquerdo, no separador entre as duas faixas, tem, pronto, para ficar mais bonito, tem ali uma zona verde. As ervas foram crescendo, dessa zona verde. Os carros, neste momento, chegam ao pé da rotunda e não têm visibilidade nenhuma em relação à rotunda. Estão a entrar na rotunda e não têm o mínimo de visibilidade dos carros que já estão a fazer a rotunda. Porquê? Porque, de um lado, tem o sinal tapado. Do outro lado, não tem visibilidade em relação aos carros que circulam na rotunda porque as ervas, para embolizarem aquele espaço, estão mais altas do que o próprio carro. Portanto, temos ali um perigo para muita gente que vem de fora e utiliza. Portanto, quem é de dentro já, já teve lá acidentes, já existiu acidentes. Quem os funcionários do hospital todos os dias ali, de certeza absoluta, já viram muita coisa, portanto, já têm mais cuidado. Mas quem vem de fora? E depois dizemos, mas não viu a rotunda? Não, não vê. Não vê porque aquilo está mal feito, está mal sinalizado. E, portanto, mais uma vez, não sei quantas vezes já fiz este apelo, a quem de direito, ao seu vereador que tem esta responsabilidade, por favor, liguem isto. Nós podemos evitar acidentes com questões simples de fazer. E, portanto, por favor, atendam àquilo que, de forma construtiva, aos vereadores da oposição, aqui trazem e que têm a ver com o dia-a-dia da cidade.